Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da Marina Silva, que foi despachada pelo Lula. Vocês sabem, o Lula tá todo baleado lá dentro de casa, né, com a coluna quebrada, com as pernas quebradas, sei lá o que quebrou dele lá, aquele monte de lixo. Não tá podendo fazer nada, aí despachou a Marina pra tentar resolver o negócio lá de Manaus. Porque como a gente fez o vídeo outro dia, a fumaça em Manaus é um negócio impressionante, né. Cara, se fosse Bolsonaro, meu amigo, já tava o Leonardo DiCaprio, a Greta Thunberg, o Sarkozy, não, desculpa, o Macron lá da França. Já tava todo mundo batendo nele, o Lula tá com uma quietude, né. Aí o Lula mandou a Marina lá pra Amazonas, e a Marina resolveu o problema das queimadas. Olha só, cara, impressionante. Como ninguém pensou nisso antes, cara. Marina Silva pede pra população do Amazonas não botar fogo nas terras. Ah, pronto, resolveu o problema, cara. Olha só que coisa. Essa notícia foi sugerida por Servidor Público Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né. E lembrando que hoje à noite, hoje às 19 horas, eu vou fazer uma live, vou passar a fazer todo sábado agora, às 19 horas, 7 horas da noite, uma live contando um resumo das notícias da semana. E também vou abrir pra bater papo, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, aparece lá na nossa live, vai ter um link aí em algum lugar aqui da nossa página, né. Pois bem, o que que tá acontecendo lá em Manaus, né, tá tendo uma seca muito grande. Todo ano tem essa seca lá, tá todo ano tem essa seca, você tem uma queimada maior na Amazônia, é normal, todo ano tem isso, mas esse ano tá particularmente ruim. Por quê? Porque o governo Lula fala muito de ambientalismo, mas na verdade não faz porcaria nenhuma. Ambientalismo pra eles, negócio de cuidar da Amazônia e coisa e tal, é só pra enganar o otário, é só pra fingir que é dessa turminha legal ambientalista e coisa e tal. O PT é só um projeto de poder, é uma gangue de ladrões que querem roubar o país e usa essa desculpa, entre outras desculpas, pra chegar no poder, né. Então é isso, o motivo é esse, né. Chega a ser engraçado aqui essa sugestão idiota dela, porque ela tá falando que não, que não sei o que lá. Aí, só que ela falou, ela também culpou o Bolsonaro, cara. Eles estão há nove meses, dez meses no governo, dez meses de governo Lula, e o cara me culpa Bolsonaro. Ué, não tinha nada que eles pudessem fazer nesses dez meses pra resolver o problema? E como é que na gestão do Bolsonaro não teve esse problema nos anos anteriores, né? Se a culpa era do Bolsonaro, por que que em 2022 não teve também fumaça desse jeito? Bom, a verdade é a seguinte, teve fumaça em 2022, teve em 2021 também, porque todo ano tem esse mesmo problema da região ali e coisa e tal. O problema todo é, esse ano tá particularmente ruim, e a culpa é do Lula, evidentemente. Estão há dez meses no poder, pô. Seja lá o que for que era o problema que o Bolsonaro não fez, por que que eles não fizeram em dez meses? É a mesma situação dos índios, né. Logo no início do ano, né, que teve um monte de Yanomami morrendo e coisa e tal, né. E a notícia toda, não, porque Bolsonaro matou os índios e não sei o que lá e coisa e tal. Até hoje continua morrendo um monte de Yanomami e o governo do Lula não consegue resolver o problema, não faz nada. Só que o que aconteceu só? Foi que a imprensa, quietinha, a imprensa lulista, a imprensa tradicional socialista brasileira, fica todo mundo caladinho, não fala... Não fala dos índios, não, não fala dos Yanomami, não. Continua morrendo do mesmo jeito, eu já expliquei pra vocês. O problema, infelizmente, pela forma de vida, pelo jeito como os Yanomamis vivem lá, não tem jeito, morre muito. É a realidade de toda a população mundial a coisa de, sei lá, 100 anos atrás, 200 anos atrás. Você tinha mesmo, a mortalidade de criança era normal. Todo mundo aqui, pode procurar na sua família aí, sua avó, bisavó, trisavó, sei lá, tinha 17 filhos e sobrevivia 14. É tudo assim. Tinha um monte de filho e morria um monte. Então, infelizmente, ou felizmente, no mundo civilizado isso mudou. Hoje em dia você tem menos filhos e, tipicamente, todos eles sobrevivem, né? Salvo alguma eventualidade, todo mundo sobrevive. Os Yanomamis vivem num modo de vida atrasado. Eu, particularmente, acho que tinha que civilizar essa turma toda. Tinha que botar todo mundo em escola, botar a casa mesmo. Ah, mas eles gostam das ocas deles, não sei o que lá. Meu amigo, eu acho que é uma maldade com as crianças deixar esse pessoal do jeito que tá lá. Mas, enfim, isso é só minha opinião. De novo, é a minha opinião. O índio que tá lá, ele que decide como é que ele quer viver, né? Às vezes eu fico com a impressão que essas ONGs, esse pessoal europeu, gosta de ver o índio atrasado. Quer ver o índio pelado, de cocar, fazendo uu-u-u na selva e coisa e tal. É como esse pessoal gosta de ver o índio. Eu acho um erro isso. O índio é igual a gente, pô. É a mesma coisa. O que o índio quer é a mesma coisa que a gente quer, que qualquer um quer. Quer ter uma família com saúde, quer ter educação, quer ter um desenvolvimento social saudável, quer ter dinheiro, quer poder fazer coisas bacanas, viajar e coisa e tal. É a mesma coisa. O que eles querem, a gente quer também a mesma coisa. Por que não levar pra eles a civilização, né? Enfim. Você acredita na cara do pau desse pessoal? Dez meses depois de eles assumirem o poder, ainda estão culpando o Bolsonaro pelas coisas. Não tinha nada que eles pudessem fazer nesses dez meses? Pois é. Tinha um monte de coisa. Não fizeram, claramente, né? E diz ela que o principal vetor das queimadas é o desmatamento. Então quer dizer que, embora o DiCaprio tenha falado sobre uma reportagem que saiu, não sei em qual revista, aí, dizendo que caiu o desmatamento na Amazônia com o Lula, né? O pessoal, o Lula, na abertura da ONU, falou não, porque diminuiu o desmatamento com o meu governo e coisa e tal. Mentira! Diminuiu nada. Tá aqui a prova. A própria Marina tá reconhecendo que as queimadas que estão recorde na Amazônia esse ano, muito acima do normal, são por causa do desmatamento. Significa que o desmatamento também tá muito grande lá na Amazônia, o que é um fato, né? É impressionante, é o que eu falo pra vocês, cara, esse papo ambientalista, essa agenda verde, é só política. Os caras estão cagando para o meio ambiente, pra indicação, pra realmente se tá aquecendo ou não tá aquecendo, se realmente tá pegando fogo ou não tá pegando fogo, se tá desmatando ou não tá... Eles estão cagando pra isso. O que eles querem fazer, como eles sabem que isso tem um impacto muito grande no pessoal aqui no sul e no sudeste, onde fica a população brasileira, quando eles querem derrubar alguém do poder, como foi com o Bolsonaro, aí eles usam isso. Não, porque tá pegando fogo no Amazonas, Bolsonaro é o responsável, e Bolsonaro tá indo lá botar fogo ele mesmo, coisa e tal, e no final das contas, na gestão Bolsonaro teve muito menos problemas. Não teve essa fumaceira toda que tá tendo agora, né? Não chegou nesse nível tão drástico quando tá chegando agora. Aí, agora a Marina Silva me diz isso. Não, população, vamos parar de botar fogo nas terras, por favor. Vamos parar de... Então agora resolveu o problema, né? Agora tá tudo certo. Ela já falou pra parar de botar fogo nas terras. Pronto, olha só que lindo isso, né? Tomara que ela use os poderes psíquicos de ET dela pra fazer a população amazonense obedecer isso, né? Enfim, é... Uma palhaçada do caramba esse tipo de coisa. Muito triste a situação lá de Manaus. Só que, além disso tudo, além de ser uma tragédia enorme, segundo o pessoal do Ibama, a tendência é continuar por mais 30 dias. Cara, e o governo não vai fazer nada? O PT não vai fazer nada? O Lula não vai dar um jeito de resolver isso daí? Pra que que tiraram o Bolsonaro, então? Se era a ideia... Inclusive tem um monte de gente que votou no Lula e tá falando isso. Porra, peraí, mas... E aí? Não vai resolver esse troço não? Que governo de merda. Pois é, esse pessoal sabia quem era o Lula. Eu avisei quem era o Lula. Todo mundo sabe que o Lula é um merda. Todo mundo sabe que o Lula só quer roubar, ele é um corrupto, porra. Olha lá o processo da Lava Jato, tem provas e mais provas da corrupção dele. O cara é um idiota, um corrupto. E um socialista, ainda por cima, colocaram um idiota, corrupto, socialista na presidência do Brasil. É lógico que é da merda, né? É lógico que é da problema. Vão ficar dizendo, ai não, porque Bolsonaro... Você vai ver, no final do governo Lula, daqui a quatro anos vai estar gente falando, não, porque a culpa é do Bolsonaro e coisa e tal. Ué, porra, então pra que vai botar o Lula? Pelo menos o Bolsonaro tinha a culpa. Então bota ele, que pelo menos ele fica mantendo a culpa dele esse tempo todo. Pô, já que eles não vão mudar nada, não vão fazer nada de útil, pra que essa inutilidade toda lá, né? Marina pode subir na espaçonave dela e voltar pro planeta de origem dela, que porra, não tá adiantando de nada aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.